Bacinha já foi a África Bacinha já foi a África Pra mostrar capoeira do Brasil Quem maior é Deus, quem maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus que me deu, o que eu tenho foi Deus que me deu Na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu Eu me chamo de Sente Ferreira Pastinha Eu nasci pra capoeira, só deixo a capoeira pra mim Eu amo o jogo da capoeira E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida Que seja capoeira Não pode dar seu valor Capoeira, azeira, a áfrica Africano quem o trouxe Todos podem aprender General também doutor Quem desejar aprender Vem aqui em Salvador Procure o mestre Pastinha Ele é o professor E aí, viva meu mestre E aí, viva meu mestre E aí, quem me ensinou E aí, quem me ensinou E aí, capoeira E aí, capoeira E aí, Rio de Janeiro E aí, Rio de Janeiro E aí, morro de São Paulo E aí, morro de São Paulo E aí, faro da Bahia E aí, faro da Bahia E aí, faro da Bahia E aí, Dona Luz Não me pegue, não Não me pegue, não me agarre Não me pegue, não E aí, Dona Luz Não me pegue, não Não me pegue, não me agarre Não me pegue, não E aí, Dona Luz E aí, faro da Bahia 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 E aí, faro da Bahia